Fala galera, é o seguinte, hoje nós vamos conseguir a rosa no Brawl Stars O Brawler mais quebrado do jogo, será que vai quebrar tudo? Será que vão bater 10 mil, 10 mil troféus ao vivo? Estamos? Sim, estamos ao vivo agora Se liga só, agora, aqui no canal Bruno Clash Ok Música 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 E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estou aqui ó, na conta principal Prontinho pra pegar o novo Brawler, a rosa O Brawler quebrado aí, todo mundo tá falando também A galera tá toda doida com esse Brawler Eu tô aqui ao vivo, eu e o meu filhote, quer dizer, o filho do Merlin, o azarado E aí, Crowzinho Salve mano Salve mano Aí sim ó, eu vou tentar pegar a rosa Eu ia comprar na gema, porque ó, se você for na loja agora Ela tá muito barata né, 19 gemas mano Meu, você consegue de graça nas caixas Mas aí o Crowzinho falou, pô, pega nas caixas mano, é mais da hora Então eu vou na sua, Crow Vamos lá, vamos lá Vamos na sua, azaradinho Vamos lá, então eu vou começar a abrir as caixas aqui No estilo corta giro total Mas antes, vamos começar pela caixa grande aqui né Porque vai que sai nela, já resolve né Bom, vamos lá então, como eu não tenho mais nada pra ganhar Ou vem ouro, ou vem gemas, vem ticket Ou até o novo Brawler Então a chance é boa Vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa Nada ainda, vamos ver mais um aqui Por enquanto não Vamos lá, vamos abrir no corta giro aqui pra ver se vai dar bom Já tô abrindo, que nem um louco aqui mano Vamos ver se vai rolar isso aqui Caraca, peguei, peguei, ganhei Mano, foi muito rápido o Crowzinho Ó, azarado, tô com sorte Caramba Cê é louco mano Muita sorte Ó, eu abri acho que 5 caixas mano Caraca mano, foi muito rápido mano Aqui ó, já peguei a rosa Tá aqui ó Já tá disponível pra mim Vou selecionar ela também aqui Cara, foi muito rápido o Crow Cê pegou, cê pegou mas cê comprou né Foi mano, porque tava sem caixa Tava sem caixa nenhuma, nossa, mó dó Mano, eu juntei 210 caixas Mais umas 8 da grande E cara, eu abri tipo 3 da grande E 2 ou 3 da, 3 no máximo da normal E já peguei mano É porque a raridade dela não é tão alta Então é mais fácil, fica mais fácil Que doideira mano Mas foi bom né Ela é muito forte Cara, ela é muito forte Então É então, isso que eu quero saber também Bom, agora a missão É tentar colocar ela no nível 9 aí Pra ver se a gente vai com ela aí na treta E vai dar bom Vamos lá então Vamos tentar pegar aqui o máximo de 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 pontos dela Como eu não tenho ponto de nenhum pra ganhar Todas as caixas que eu abri vai vir dela Então Isso é muito bom também Eu vou conseguir juntar rapidamente aí A quantidade de pontos pra poder Botar ela no nível 9 Que é o nível máximo antes da Star Power Já a pessoa ganha até a Star Power No negócio mano Que isso Ó, todos que eu tô abrindo aqui Já veio Deixa eu até ver onde eu coloco Se colocar ela Só com caixa grande Vamos ver até onde eu ponho ela Com caixa grande Ouro pra mim não é problema Eu tenho 40 mil Ó, coloquei ela no nível 5 Só com a caixa grande Agora eu abrindo as caixas menor Eu consigo chegar Quase que certeza Até Até essa quantidade que precisa Vamos ver ali se a gente consegue Tamo abrindo aqui as caixetas Cara, que doideira Me impressionei mano Foi muito rápido o Cruzinho Pois é Temos muito ouro É, nossa Eu vou ganhar muito ouro Verdade Tem 200 caixas mano Caraca É verdade mano Pode crer Mano, tem muito ouro Precisa dar um jeito aí De colocar algumas coisas Pra gastar ouro né mano Sei velho Tá embaçado né O jogo vai atualizar Vai vir muita cor boa Vai, vai Vai ter novidades aí Pro futuro aí Fiquem ligados Inclusive É, você já testou a rosa mano Já velho E aí, que você achou? Eu fui jogar o showdown Só tinha ela Só tinha ela Só velho Só, só tem rosa Você é louco mano Ah, vai ser engraçado então Joga uma depois Eu vou jogar uma Pra ver qual que é Bom, acho que hoje A gente bate 10k então Porque mano Falta 70 troféus Acho que 71 troféus Não, 61 troféus E com certeza aqui com ela A gente ganha facilmente né Tipo, nem precisa Se preocupar Imagina Pegar rapidão Ontem a gente tentou aí Ao vivo Quem não sabe Nós estamos ao vivo No Facebook Nesse momento Inclusive Então O link tá aqui embaixo Na descrição Pra vocês aí Que não conhecem O canal do Facebook Aqui Do Do canal Bruno Clash Estamos ao vivo agora E todas as lives Que a gente faz aí Pelo menos Na maioria A gente dá aí ó Gift cards mano Então Fiquem ligados mano Fiquem ligados Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar Os powers aí Pra ela poder subir Ela pro máximo O ruim é que as caixinhas pequenas Vem pouquinho né Em cada uma Sim velho Podia ser mais Eu acho que ela vai Já vai Eu acho que ela vai Lá pro level 8 Já hein Oh, seria bom né Vamos ver como vai ser Será que aparece star power Se eu comprar Eu comprei ela Eu peguei ela Será que aparece star power Não né Só se tu Botar no level 9 Aí aparece Ah é Ah então Vamos tentar botar no level 9 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estilo corta giro total Até 100 tu pega já hein Acho que até 100 Até 100 já deixa Até 100 já pega Já Se pá hein Sem caixa Sem caixa É uma star power Ah é Você acha que é Sim sim Pelas estatísticas Do azarado aí A gente consegue Oh, por que azarado Azarado É porque Mano Eu tinha muito azar Sabe Você tinha muito azar É Agora eu não tô com muito azar não Porque Sabe Agora ajudou né Agora ajudou né Tá com sorte Então é sortudo agora É É sortudo Bom, vamos ver aqui ó Eu vou tentar ver Qual que a gente tá agora Vamos ver aqui Qual que a gente tá agora Deixa eu ver Olha aí Olha aí Ó, abriu Nossa, eu abri 70 só mano Vamos ver como é que a gente tá Já tá no nível 8 mano Já tá no nível 8 Já E ainda faltou 138 mano Acho que é mais ou menos Aquilo que você falou Sim, sim Vamos ver Vamos ver se vai dar certo isso aqui hein Rapaziada Quero só ver Como vai ser isso aqui Eu quero jogar uma vez Com a rosa também Vamos ver como vai ser Então Só vamos Só vamos Duas horas depois Então é isso galera Conseguimos pegar a quantidade máxima aí de powerpoints Vamos botar ela aqui pro nível 9 Que é o nível anterior ao poder estrela Ó lá Nível 9 já E agora o poder estrela dela É aquele poder que a gente falou né Que ó lá Recupera 300 de saúde por segundo nos arbustos É o poder estrela Então ela fica mais forte aí pra recuperar sua própria vida Nos arbustos E agora é claro Vai ter que ter a jogatina né Ô Croll Você quer jogar comigo ou eu jogo sozinho? Bora, bora, bora Bora um showdownzinho duplo Nós dois Porra Se desse pra ir os dois com a rosa Ia ser lindo né Ah mano Seria muito bom Seria muito top Bom qual conta que você vai entrar aí Fala aí Tô na Tô entrando na privada Boa, beleza Então vamos lá Vamos testar aí a rosinha Quero só ver O Crowsinho falou que tá todo mundo usando ela né Vamos ver como vai ser Bom Sobrou 67 caixas Pra vocês aí Ó Abri que nem louco Sobrou 67 caixas ainda Vamos que Vamos Nossa Olha lá Rosa, rosa Eita Rosa 1 contra rosa 9 Qual que é bom com a rosa Imagina pouco mano Você não morre nunca Vamos lá então Partiu Pra partida Vamos que Vamos que o negócio vai ser top Vamos lá A rosinha E o Crowsinho foi de Eugênio né Falou que vai puxar vários Vários caras pra matar aqui Puxar pra Vamos lá Já peguei aqui Essa aí vai Essa aí vai ser melhor que o bom hein No mato É então O matão dela vai ser absurdo Já tá quase lá Boa Pegar a caixa ali Vou deixar Pega aí Boa Pegamos Quase de 8 Boa Se puxar meu amigo É um abraço total Boa Pegou ali Aqui embaixo tem 2 Quase morrendo Nossa 7 7 powerpoint Todo mundo tá com a rosa Hoje né Tá doido Ixi Ela tá com 7 Cuidado Nossa Ai quase Tava só esperando Aqui Olha qual que era É raro Perder um pochão desse É Ó Tomei um pouquinho Deixa eu me curar Ah não tô na É ah Eu tô viajando Tô achando que eu tô com Com o powerpoint Com o star power dela Que eu ia curar mais Ai caraca Faltou um pouquinho Mata Não dá né Mata aí Isso Boa Nossa Agora ferrou Agora a gente tá com 6 Cadê o Daryl Foi pra esquerda aqui Acho que tá aqui nesse mato Tá Nossa Mano Ela vai nascer a outra né Nasceu Nasceu Vaza 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 Apesar que ela tá com 1 agora né Ó Agora a treta A treta deles Ó A treta Ruxa 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 Vai Bruno Aí Vou ruxar com tudo Olha isso mano Absurdo 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 mano Caraca mano Quando joga o super mano Meu amigo Vai nele que é treta Ah ele caiu do meu lado Ele caiu em cima de mim mano Cê é louco 14 Cara Absurdo mano Absurdo mano Que doideira Que doideira Vamos mais uma Então só pra pegar a classe 2 ali né Vamos 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 Partiu Partiu Caraca mano Absurdo O dano que ela dá mano Caramba Eu só botei meu capacete E fui pra treta Ô Crozinha Ó eu vou descer Você pega ali Nossa Nossa aí tá bom Essa tá Puxando hein galera Nossa essa tá boa hein Já pegamos 4 aqui ó Cê é louco Vai já tacou Agora vai rolar os puxão hein Tô ligado que vai rolar os puxão hein Tá foda Aqui embaixo tem um pouco Nossa Minha feria tá travando Espera aí um pouquinho Tá Parei aqui Parei aqui Tem uma shell ali A shell aqui Já vai Vem Vem pra treta shelly Só vai Já foi Já foi Já foi Nossa se pega irmão Já tava preparado aqui Pra descer o box Eu ia dar box na cara Que nem fala no nome dela Só nos box na cara Ih vai nascer a shelly Cuidado hein Ela tá muito boa mano É porque eu vacilo Ó a shelly É a shelly É a shelly É a rosa Cuidado com a shelly Cuidado com a shelly Boa Ah moleque O alcance dela é muito bom mano O alcance dela é alto né Uhul Já foi Aí Só nos puxão Só nos puxão Eita Vai dar merda Vai dar merda Ai deu merda Deu merda Segura aí Vai mata Boa Boa mano Caraca mano Jogou demais mano Demais Muito bom mano Muito bom Conseguimos aí Foi top demais Valeu Crozinho Ó Valeu Isso é só o começo né Hoje nós prometemos aí Bater 10 mil troféus Na conta do canal Na conta aqui do canal Bruno Clash Ó Tem 9955 Cro Falta 45 troféus Acho que é rapidinho Pra bater né mano Nós pega agora Ah certeza Ó Vou fazer o seguinte Eu vou editar esse vídeo agora Vou postar agora E se você ver aí no canal Assim que sair no canal Já vem pra cá Porque eu vou continuar Jogando com ela Então Viu esse vídeo Já vem pro Facebook O link tá aqui embaixo Na descrição Vem pra cá Que tá eu e o Crozinho Jogando aqui ao vivo Na live Ainda tem mais uma hora Duas horas e meia de live Então só vem mano Só vem que até as 13h30 Nós estamos jogando aqui Beleza Então valeu Crozinho Valeu Zanada Valeu mano É nóis molecada Tamo junto É valeu É nóis Um abraço Tem gift card? Tem Tamo junto Valeu Valeu